Eita mulherzinha danada, quantos filhos? 12. Eita meu Deus, rapaz. 12 filhos, 32 netos e 42 bisnetos que a Véa tem, a família da Véa é grande, meu. Também. Eita tudo vivo. Já morreu dois. Tem 10? 10. Tem 4 em São Paulo e o ano passado por esse tempo eu tava em Holanda de São Paulo e hoje eu tô aqui. E vai já cantar, eu sei que a senhora gosta de cantar. Eu gosto, eu tanto canto como eu soubeio. Oh meu Deus, mas rapaz eu acredito não, o negócio é bom. Tá vendo aí meu filho? Tem alegria, só que acaba ele, é um dia quando ele vai lá pra ir, ó. Pra onde? Pra ele pra aquela capela ali dentro do cachorro. Não, mas não vai agora não, a senhora fez quantos? Fez quantos? 88 anos, passei por 89. Até 90 ainda dá pra fazer menino, né? Que viúva. Não tem mais marido? Oxente, rapaz, eu vou arrumar um caba bom. Não, porque eu tinha que ver vinda, porque eu não me guardo. Eu tenho uma guia de uma patatinha no eu. Pra ficar com o que a senhora tem, o meu cartão. Eu tenho meu celular, ó. Quem vai dar o que é meu, é o meu. Quem é? Quem é? Aquele lá, né? Aquele lá tá encostada naquela amarela, daquela brusa. Segura esse bicho aqui, segura, bicho. O que é que tu quer que eu ainda diga? Calma, mulher. Começamos agora? Começamos agora? Agora eu tô achando o seguinte, que ela diz que não quer namorar mais ninguém. Mas olha o bicho aqui, tá? Eu quero lá, eu quero lá um pano da minha tinhana. Não pode? Só eu, né? Nossa senhora, me defesa. E a senhora me agarrando assim, desse jeito? Oxe, agora chegou, tá achando rir? Ah, eu tô achando, é bom demais, meu Deus do céu. Se quiser aceitar, se tira o chapéu. Eu sou careca, mulher. Não tem nada, não. Olha, o careca. O careca é também velho. Olha, coisa boa, rapaz, o negócio aqui é bom. Eu acho que eu não vou mais, não. O careca é também velho. Eu vou ficar por aqui mesmo. Agora velho aqui de 89 anos, não arranjo mais nada nem eu quero. Ele não vai, não. Mas os cabas, qual é a cor do cartão da senhora? É azul. Azul. Tem um azul e outro vermelho. Caixa econômica e Bradesco. É do Brasil do Bradesco. Não, o Brasil é amarelo, mulher. Não, mas tem azul. Ah, tem um azul, né? Aí é que é bom. Mas a senhora sabe cantar mesmo? Eu sei. Após vamos se levantar para nós cantar. Ai, para aí, para aí. Deixa eu mover. O que é que tu quer que eu diga? É para cantar agora. Agora vamos cantar. O que? Aquela música que a senhora ensaiou nesse instante. Sabe qual é? Sim. Vamos lá. Vamos arrumar o chaco e nós cantar. Está chegada a triste hora da partir Do nosso amor, do nosso amor se ajeitar Espera, rapaz. Vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Tu fez eu errar. É porque a mulher ia bater no neio. Olha para cá. Vamos olhar para aquela mulher ali. Vamos olhar para aquela mulher. Vamos. Vamos, Murilo Tec. Segura. Vai. Está chegada a triste hora da partir Do nosso amor, do nosso amor se ajeitar Mas eu não perco as esperanças até um dia Adeus, meu anjo. Jovelina, meu amor. Me dá tua mão e um adeus pro despedir Tu sois um anjo que meu dança e se mudou Mas eu não perco as esperanças até um dia Adeus, meu anjo. Adeus, meu anjo. Jovelina, meu amor. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Dona Maria Amara canta, meu filho. Bulhões, bulhões. Ô, Bulhões. Calma. Daqui para pouco, mulher. Senta aí, mulher. Eita, mulher vexada. Pô, fica em pé. Senta, mulher. Pô, senta. Daqui a pouco, fica em pé. Bulhões, foi o que você achou aí de Dona Maria Amara? Ó, excelente. Eu queria só agradecer aqui a Dona Angelina A família dela. Aqui é Dona Angelina, que é a dona da casa Que quer receber a gente, né? Aqui é a irmã dela, como é a irmã dela? Dona Sebastiana. E é a nossa cantora aí, que foi a menor. Dona Maria Amara, é artista. É sobrinha. É tudo a família. Tudo a barra com barro. Com barro. Mas igual a Dona Maria, meu filho, não tem não. Duas irmãs e a sobrinha. E a sobrinha. Mas Dona Maria, eu vou dizer, viu? Trabalho com barro. É com meu filho. Dona Maria Amara foi doze. Doze. Tem outra? Vamos cantar outra. A gente tá assim, é doze. É três. Foram três ou doze? Não, é outra música. Ah, outra música. Mas ela tava confundindo com o menino, homem. O negócio era tanto que eu fiquei confundindo. Caçombe bonita. E ela vai matar o que, Rolinha? Vai matar a Rolinha. Vamos cantar, vamos cantar a rota. Vamos falar aqui com o Murilo Tec. O nosso... Desfruta a Rolinha. É, aqui é na voz. Vai pensar. Pensou? Segura! Segura! No alto do Amazonas, eu avistei uma grande fortaleza. No alto do Amazonas, eu avistei uma grande fortaleza. Beleza! Beleza! Cheguei agora, nossa senhora, ela é nossa defesa. Nossa senhora, ela é nossa defesa. Foi maravilhoso! Um grito do Cearela! Coisa boa! Nossos comentaristas vão falar de novo. Nossos comentaristas... Bulhões! E aí? Mais uma vez! Realmente, mostrando que a idade Lúcida, a senhora Lúcida, 88 anos que ela falou, né? Doze meninos só! Doze meninos, parabéns aqui! Nunca trabalhou de barro! A família Dona Angelita, o pessoal todo, muito bonito. E aqui o Silso é filho de Dona Angelita. Silso vai falar. Fala desse, Silso! É, realmente é impressionante a pessoa ter essa idade que elas têm e a mente é de uma criança. É só isso, é muito importante. Lúcida, 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 lúcida. É, isso mesmo. E aqui é porque é o programa Lareado. E o programa Lareado é da TV Padrecício, que a gente passa na brisa, né? Canal 171, TV Padre Cícero, 20 anos. TV Juazeiro do Norte, canal 20.2. Na brisa net, a gente está na Paraíba, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Meu gente, que coisa boa! Tem mais uma? Abusorce. Mas eu tenho que mostrar tu, mulher, ali, ó. Tu tem que olhar pra aquela menina linda ali, ó. Tá vendo? Aquela menina. A gente canta olhando pra ela. Chorando. Essa aqui agora. Agora essa é a penosa. Essa é a penosa. Murilo, ela vai e tu vai atrás. Pergunta quem quiser Como eu vivo chorando Mas sempre lamentando O mal que eu te causei Se um dia tu voltar Se um dia tu voltar Encontrarei Obrigo Para nunca mais Eu brigarei contigo Mas vem A saudade está me matando Eu te juro Por Deus Por Deus Nunca mais Que eu brigarei Contigo Vai papai Foi maravilhoso Mas é bonito Tô chorando Agora já não tô mais chorando Agora já não tô mais chorando Tô chorando Tô chorando Tô chorando E aí